Olá, eu sou o Boco lá do canal O Sétimo Filho e a palavra-chave do vídeo de hoje é mudança. O ano de 2023 acabou de se iniciar e é exatamente nessas viradas de ciclos que nos deparamos com grandes transições. É por isso que a proposta desse vídeo hoje é fazer uma análise histórico-social do que já aconteceu no passado no nosso país a fim de compreendermos melhor como a economia e a sociedade brasileira tendem a se comportar em momentos de mudanças como esse. Mas além disso, eu quero te convidar a olhar para além dos fatos em uma reflexão interna sobre o que significa para você a ideia de mudança. Porque só assim, a partir de sua perspectiva pessoal, será possível chegarmos a uma verdadeira resposta para a questão que tem assolado a mente de muitos brasileiros. Afinal, estamos diante de um grande abismo ou de novas oportunidades. A resistência humana a mudanças está intimamente relacionada ao medo do desconhecido, medo de perder a estabilidade já alcançada, medo da falta de recursos e da impossibilidade de prevermos e controlarmos o que está por vir. Para ilustrar essa resistência, podemos dizer que ela corresponde à sensação de estar em plena travessia em um túnel. E quando essa travessia parece ser bastante longa, não temos ideia de quão longa será. Mais do que isso, não sabemos se haverá luz no final do túnel ou mais escuridão. O fato é que sempre por trás da resistência à mudança, há uma opinião. Naturalmente isso acontece porque nós como espécie desenvolvemos a habilidade da razão. É por isso que na natureza, onde o que prevalece é o instinto, as mudanças circunstanciais afetam de maneira diferente os seres envolvidos. Um exemplo disso é o fenômeno da migração das aves, considerado uma das grandes maravilhas da natureza e também um de seus grandes mistérios. Isso porque é poderoso o fato de todos os anos milhões de aves cortarem de ponta a ponta o planeta em um fluxo migratório como nenhuma outra espécie jamais fez ou será capaz de fazer. O mistério desse fenômeno, por sua vez, se dá porque apesar de toda a tecnologia que temos hoje, ainda somos incapazes de compreendê-lo completamente. Veja bem, das quase 10 mil espécies de aves que existem, aproximadamente metade migram e a outra metade permanece onde estão. Não sabemos ao certo o que leva uma espécie a permanecer ou migrar, até porque, para apimentar ainda mais esse mistério, existe o fato de que os indivíduos ou populações de uma mesma espécie de aves podem migrar enquanto outros não fazem o mesmo. O pouco que sabemos é que esta decisão está intimamente relacionada ao ambiente e ao interesse de cada ave. Conforme o clima e a oferta de alimentos do meio se transformam, há aves que escolhem ali permanecer e fazem isso porque as novas ofertas e realidade daquele ambiente para elas continuam sendo atrativa. Agora, quando as novas condições não satisfazem mais o animal, ele instintivamente se muda. Essa explicação sobre o fenômeno da migração das aves serve não somente para entendermos as diferentes reações que os seres vivos podem ter diante de um cenário de mudança, mas também te ajudará a entender o atual cenário brasileiro e como ele pode se apresentar a você. Para analisarmos o atual cenário histórico social do nosso país, precisamos olhar com uma lupa para os acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Porque, assim como uma ilha que recebe e comporta milhares de pássaros, o Brasil, desde o seu descobrimento, passou por diferentes ciclos e cenários nos quais muitos vieram e muitos decidiram partir. O sociólogo Sérgio Buarque, de Holanda, estudou a fundo os diferentes cenários que o país já passou, partindo do início da colonização portuguesa e indo até a conjuntura atual. O fato é que a formação do Brasil como nação se deu como resultado de toda a movimentação de povos de diferentes etnias que, por razões ocasionais de cada época, vieram parar aqui. Primeiro vieram os portugueses e os espanhóis. Com a intenção de colonizar a terra Tupiniquim. Na sequência, em um cenário de exploração de mão de obra, ocorreu a imigração forçada de pessoas de diferentes países africanos na vergonhosa saga da escravidão. Já com a chegada do século XIX e os programas de incentivo à imigração subvenciada que buscavam substituir a mão de obra escrava pela estrangeira, foi a vez de italianos e japoneses chegarem ao país. E é claro que esse vai e vem de pessoas não parou por aí. O cenário mundial mais uma vez mudou e, em virtude da Segunda Guerra Mundial, uma nova onda de estrangeiros chegaram ao Brasil. Se tratava de europeus e, principalmente, judeus que fugiam dos horrores da guerra. Depois foi a vez da virada do século XX trazer com ela novas mudanças no cenário político-econômico mundial e, consequentemente, alguns grupos migraram e vieram parar aqui. Dessa vez, se tratou principalmente de africanos de países lusófonos e também latino-americanos que vieram de países vizinhos da América do Sul. Mais recentemente, agora no século XXI, as mudanças no ambiente fizeram com que grupos de pessoas na condição de refugiados viessem principalmente do Haiti, Síria e Afeganistão. E foi aí que, no ano de 2020, muita coisa mudou graças a uma conjuntura histórica de fatores, ou seja, mais mudanças no cenário mundial. Um fenômeno sem precedentes ocorreu, que foi a maior diáspora de brasileiros que decidiram bater asas rumo a outras terras. É por isso que, para concluir, podemos dizer que essa não é a primeira. E nem será a última vez que passamos por um período de mudanças. O que nos espera no fim do túnel não é possível bater o martelo e prever. Saiba, portanto, que este ciclo é natural. E a beleza de tudo isso é que, assim como as aves, você pode escolher se esse novo ambiente é ou não para você. Mas me diz aí, o Brasil mudou. E você? Você fica ou você muda? E aí